Aqui já tá rodando. Concentra aí, Juju, faz celular. Não olhe pra câmera, olha aqui pra mim. Não, aqui. Não, você tá virando a cabeça. Isso. Que é, o que você tem pra dizer com essa marca histórica de um milhão de inscritos no YouTube? A primeira mulher do Brasil. Ah, eu queria agradecer muito a todas as pessoas que se inscreveram, né? Porque sem elas isso jamais seria possível. Então, muito obrigada a todos que se inscreveram no canal até hoje. Eu não achei nada. Ai, eu fiquei muito, ci, 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 uma feliz. Um milhão de drinks. Pô, cara, queria eu pegar um milhão de mulher, isso sim. Olha, um milhão de inscritos é muita coisa, né? Afinal de contas, se você parar pra pensar, olha. Um, dois, é, três. Que demais, que demais. Pô, sim, eu tenho que achar alguma coisa? Ai, agora eu vou mostrar meu peito. Quatro. Hum, ó, o que é que eu mostro, assim? Ó, o direito. Cinquenta e dois. Cinquenta. Cinquenta e quatro. Fica no chão, fique na marca do chão. Não, não. Ou esquerda. Cinquenta e cinco. Um milhão de peitos. Olha, meu jovem, eu estaria comemorando se fosse um milhão de reais. Eu acho que isso, com certeza, é um estímulo pra mim, né? Porque, enfim, me dá cada vez mais vontade de produzir conteúdo e de fazer vlogs, sketches, musicais. Do mesmo perigo. Deixa eu pegar um set. Tô na balada procurando alguém pra eu. Quatro. Cento e vinte e cinco. Um milhão de bunda. Olha. O que você sente quando você vê o primeiro vídeo que você postou no teu canal? Ah, eu acho que emoção. O que você sente quando você assiste lá o primeiro vídeo que a Kefra postou? É vergonha. Moça, bota pra posição, querida. Você tá sa... Não, meu Deus. Desculpa, eu não estava ouvindo. Dozentos e noventa e nove. Trezentos. Não, aqui. Não, aqui. Fama. Tesão. Sucesso. Demais. Dinheiro. Saiu da marca. Volta pra marca. Não. Não bota isso daí, porque senão vão pensar que eu estou alcoolizada. Piranha. Trezentos e um. Olha, cara. Um milhão, ó. Debo... Posição certinha. Isso. Agora, olhe pra mim. Pra mim, não pra câmera. Tucesso. Eu acho que é isso, sabe? Eu queria pedir pra galera que, enfim, não conhece o canal ainda, se inscrever, dar joinha nos vídeos, favoritar os vídeos, que isso ajuda bastante no quesito divulgação. Pode subir qualquer problema. Eu tenho muita dignidade. Só que eu não estou usando ela agora. Dá pra colocar a blusa, Juju? É, novecentos. Olha, na verdade, eu... Puta, é... Olha, um... O que você sente, Juscelaine, quando você assiste lá o primeiro vídeo que a Kéfera postou? Calor, muito calor, né? Escute, dá pra desligar essa luz aqui, é muito quente.